Abertura 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 de Folclore da Calheta. E da Calheta viajarmos agora até Santo António, para conhecer o Grupo Folclórico do Centro Cultural de Santo António. Com dado a 13 de junho de 1998, conta com 30 elementos com idades compreendidas entre os 2 e os 65 anos. Já realizou vários intercâmbios nacionais e também regionais. Organiza pelo segundo ano consecutivo a noite de folclore nas tradicionais festas de Santo António. Já gravou o primeiro CD, que se intitula Romarias de Santo António e conta com 14 faixas. A este palco do Festival Regional de Folclore, 24 horas a bailar aqui em Santana. Trazem o baile de Santo António e o nosso bailinho. Senhoras e senhores, um forte aplauso para o Grupo Folclórico do Centro Cultural de Santo António. Senhoras e senhores, um forte empio à coaliz 750 euros. Senhoras e senhores, um forte al insulation dos presidentes do Centro Cultural de Santo António e隊 al alma. Senhoras e senhores, um forte predispiなく, acho que ele não entrega a dia para o буд ich. Senhoras e senhores, um forte escolha de Asnos, um forte por centaurada da célula prejução e colada, ssen se prejução hoje planejou o filho de Orelhila do poder. Obrigado. 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 Eu não vejo o coração, eu não vejo o coração Com essas tuas patinhas, com essas tuas patinhas 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 Não faças a minha porta, não faças a minha porta É chuporinha parceira, chuporinha parceira Eu faço uma vida torta, eu faço uma vida torta É de perto que vem de Deus, é de perto que vem de Deus Obrigado O Bruno e o Senhor sempre em paz, eu imaginei Anthony, a pessoa eu cruza, eu fraio de Deus É chuporinha parceira, eu Eu faço uma vida torta, eu acho que para a minha porta Eu acho que mm exploreŻeu A Núcia e a Núcia, a Núcia e a Núcia, a Núcia e a Núcia. A Núcia e 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 a Nú Amém. Amém. Um forte aplauso para o grupo de folclore do Centro Cultural de Santo António e com certeza que Santo António há de querer que venham cá mais vezes a este 24 Horas a bailar. Passamos agora ao grupo da Casa, o grupo de folclore da Casa do Povo de Santana. Fundado, podem bater palmas à vontade, claro que sim, em encerrar este 33º Festival de Folclore aqui em Santana. Teríamos que ter em palco o grupo de folclore da Casa do Povo de Santana. Foi fundado em consequência da fusão de dois grupos de folclore existentes na freguesia de Santana. Este grupo de folclore tem atualmente 42 elementos, com idades compreendidas entre os 7 e os 73 anos. Ao longo dos anos tem vindo a divulgar o folclore madeirense, transmitindo os seus costumes, usos e tradições à população, tanto no campo da música como da indumentária, valorizando sempre a cultura madeirense. Já atuou em diversos festivais internacionais, tanto na Alemanha como na Inglaterra, e também nacionais no Norte, Centro e Açores, como o Festival Internacional de Ponte da Barca, Festival Internacional de Barcelos, Festival de Grupos Rurais de Santarém, Castelo de Vivo, de Ortiga, e ficávamos aqui muito mais tempo porque têm sido diversas as participações do grupo de folclore da Casa do Povo de Santana em festivais regionais, nacionais e também internacionais. Neste palco e neste encerramento de 24 horas a bailar, um festival regional de folclore que valoriza a nossa cultura, usos e costumes, trazem o bailo, o bailinho e o bailo das romarias. Senhoras e senhores, um forte aplauso, grupo de folclore da Casa do Povo de Santana. Senhoras e senhores, um forte aplauso. 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 Obrigado.